Música Pessoal, esse mês, esse ano é um mês bastante especial para nós Nós descobrimos uma foto do nosso primeiro treinamento Isso aqui foi o final do primeiro treinamento nosso, foi a celebração nossa E a empresa começou assim, é claro que ela começou muito antes com planejamento, com vendas Isso aqui só foi o reflexo do primeiro resultado De fato começou em 1998, a empresa na nossa cabeça E a data aqui dessa imagem que eu tinha cabelo, vocês olhem que faz tempo Está dia 27 de 11 de 99 A gente tem que celebrar essa data, já que está marcado aqui como registro Eu tinha esquecido que era essa data, dia 27 de 11 Um evento que marcou o início, não o início da empresa em si, mas Foi o início do primeiro treinamento Um evento Bom, estou com vocês aqui, vocês fazem parte do grupo de executivos da Sociedade Brasileira de Coaching Nosso papel, meu papel, o papel da Flora nessas reuniões é não apenas inspirar vocês como líderes coaches Mas fazer com que vocês não percam a essência da empresa E mais do que isso, consigam passar para todas as pessoas a essência da empresa Hoje nós temos aí praticamente 200 profissionais trabalhando com a gente E a gente não consegue mais estar diretamente ligado a essas pessoas todos os dias Então vocês são os responsáveis por passar um pouco do nosso espírito para essas pessoas E algumas coisas marcam o nosso DNA, o DNA da empresa que é o DNA meu e o DNA da Flora O primeiro é sonhar Um dia nós sentamos em Aix-le-Pen em 1998, embaixo de uma árvore, numa lua na França Incrível, tomando um vinho Eu era novinho, tinha bastante cabelo E a gente começou a sonhar e falou o seguinte Como a gente pode, diante desse conhecimento que a gente estava obtendo Porque a gente não estava de férias, a gente estava fazendo treinamento A gente pagava no nosso bolso A gente tem a honra e o privilégio de falar que todos os treinamentos Todas as nossas certificações, tudo o que nós fizemos, nunca ninguém pagou nada para nós Nós é que pagávamos, nós bancávamos E aí a gente estava obtendo tanto conhecimento, tanto conhecimento positivo Que ajudou para nossas áreas Que nós fomos autos executivos de multinacional E nos ajudou na nossa carreira, ajudou nas nossas áreas que nós éramos responsáveis Mas como a gente pode divulgar mais ainda? Porque está pequeno para uma área que eu sou responsável E aí começou esse conceito de criar a sociedade brasileira de coaching Então de fato, hoje na verdade, esse mês de novembro Ele é o futuro de dezesseis anos atrás Essa é uma frase forte Ele é o futuro de dezesseis anos atrás As pessoas não pensam isso Que o seu dia de hoje é o seu futuro do que você decidiu Há cinco ou dez anos atrás Então, a maior virtude do ser humano É a decisão de perseguir um sonho O nosso sonho foi de querer construir um mundo melhor E compartilhar conhecimentos que façam a vida das pessoas Serem mais prazerosas, terem mais resultados Contribuir com pessoas, times, empresas Para alcançarem os resultados que nem elas mesmas imaginam que possam E aí isso começou há muito tempo atrás Então a primeira virtude, o primeiro passo da nossa empresa E que vocês têm que disseminar isso É a tomada da decisão A decisão de sonhar grande E falar que é possível sim chegar a um lugar que ninguém chegou Hoje nós temos o orgulho de ser excelência em coaching De ser a maior empresa de coaching do mundo Porque um dia nós sonhamos E os desafios quando você traz sonhos elevados Eles são enormes E eles são prazerosos O sonho, a conquista Mas o dia a dia também é prazeroso Porque você vai aprendendo coisas diferenciadas Você vai se desenvolvendo E você vai se sentindo mais feliz E esse é o grande objetivo De você ter sonhos elevados E buscar grandes conquistas Infelizmente 99% da população 98% da população Eles não conseguem nem entender o que eu estou dizendo Porque eles não se permitem nem a sonhar Ter grandes sonhos E mais do que isso Muitos E eu coloco a minha mão No fogo Porque quem me despertou pra isso Foi a Flora Eu era um técnico Eu era um profissional da área de tecnologia Eu acreditava em zeros e uns Eu era responsável pela área De suporte de tecnologia Porque ninguém sabia o que era tecnologia da informação Numa empresa multinacional E eu programava sempre Eu acreditava que eu poderia ser bem sucedido como profissional Mas eu não dava bola pra esses negócios De desenvolvimento De liderança De acreditar que você pode ir mais Pra mim a minha carreira já estava definida Se eu fizesse tudo certo By the book Eu ia me tornar um executivo Um diretor Um presidente de uma empresa Mas não é só isso Não basta você ser um bom técnico Não basta você Trazer resultados Você precisa saber liderar a pessoa Você precisa conseguir trazer resultados E inovar constantemente numa empresa Pra você ter valor dentro daquela empresa E é por isso da importância de um sonho De sonhos elevados Aonde você quer chegar dentro dessa empresa E você precisa inspirar as pessoas dentro dessa empresa A ter sonhos elevados Porque sim Essa é uma empresa que cresce continuamente Vocês são a prova disso Tenho certeza que vocês chegaram aqui A empresa era de um tamanho Hoje ela é de outro Ela tinha um portfólio Ela tem um portfólio muito maior Nós tínhamos X pessoas Nós temos outras pessoas Nós temos X executivos Nós temos mais executivos Ou seja É uma empresa de oportunidade E essa oportunidade Só depende de vocês Pra agarrá-las E das pessoas que estão abaixo de você Diferentemente de outras empresas Que elas estão extremamente consolidadas Na sua estrutura Nos seus produtos E no seu crescimento Foi fácil chegar aqui? Não, não foi fácil Muito trabalho Busca de qualidade Busca da excelência Busca pela alta performance E aí nós aprendemos Durante essa jornada Que o sonho é importante Vale a pena ter o objetivo E aqui só um ponto Muitas pessoas que eu falei 98% Não sabem nem do que eu estou dizendo E quando chegam a falar De ter um grande sonho O que elas falam? Isso é bobeira Pra que você buscar ser milionário Ter uma grande empresa Ter uma grande carreira Cara Dinheiro não traz felicidade Ok Quando uma pessoa fala isso pra mim Eu falo o seguinte Cara Você já teve dinheiro pra falar isso? Quando a pessoa fala pra mim Cara Não é Cara A vida não é atingir objetivos Grandes objetivos Ok Você já atingiu um Pra falar que isso não é a vida? Eu posso falar que sim Quando você atinge Grandes objetivos Grandes metas É promovido com excelência Na sua carreira Isso te traz felicidade Isso te desenvolve E traz poder E aí Voltando Ao parênteses Fechando o parênteses E nós aprendemos Durante essa jornada Porque no começo Você vai aprendendo Tudo você vai tendo que aprender Que A jornada O sonho é importante A decisão é importante O trabalho é importante Mas durante o processo Você tem que ser feliz E a felicidade É você que gera Todos os dias Com a alegria Com a vontade de viver É você que gera Seus sistemas de recomposição Se você vai na academia Como que você recompõe As suas energias Você tem que fazer isso Você tem que estimular O seu time também a fazer Bom Se nós tivermos Sonhos elevados Nós chegamos até aqui Não basta você ter Sonhos elevados Tem alguns pilares Mais importantes Para que isso possa acontecer Por ser bem breve Que a gente está terminando A reunião aqui Uma das coisas importantes Que fez a gente chegar aqui É Não aceitar justificativa Pelo baixo desempenho As pessoas são condescendentes Com elas mesmas Com as equipes delas E elas aceitam facilmente Justificativas Pela baixa qualidade Por não entregar um prazo Por não entregar um prazo Um projeto Ou um trabalho Num prazo determinado E elas arrumam E elas arrumam várias histórias Várias justificativas E se você não tomar cuidado Você vai concordar com elas Mas não existe Nenhuma justificativa Para isso A não ser a incompetência E por que não aceitar Justificativa É importante Porque quando a pessoa Não aceita justificativa Quando a pessoa Não aceita justificativa Ela aprende O que está acontecendo De errado Porque ela Assume a responsabilidade E fala Então bem Eu posso errar Porque errar faz parte Atrasar faz parte Não ter a qualidade Faz parte Mas quando ela fala Que ela terceiriza E coloca justificativas Para fora Ela não aprende Então nós aqui No nosso DNA Nós temos que falar O seguinte Não importa o que aconteça Eu sou o responsável E aí uma história Bem rápida Que eu lembrei Que nesse treinamento Ex-Le-Pain Eu ouvi E foi interessante A pessoa Dois irmãos Gêmeos Foram criados Uma família Totalmente destruída Pai alcoólatra E aí Um foi bem sucedido E o outro Não foi bem sucedido E aí conversando Numa pesquisa Que estavam fazendo pesquisa Num país deles Para saber A razão Da felicidade Ou da tristeza Do ser humano E aí Perguntaram Para um deles Falou o seguinte Cara Mas por que Que você foi Tão fracassado Na sua vida E ele falou assim Pô Com o pai que eu tive E o outro Cara Por que Que você foi bem sucedido Cara Com o pai que eu tive Não tinha condições Não tinha condições De ser diferente Ou seja O mesmo evento Um falando Que ele era responsável Pelo fracasso O pai dele E o outro falando o seguinte O meu sucesso Se deve ao meu pai Como a mim Eu não tive pai E eu falei o seguinte Para mim Cara Eu vou ser bem sucedido Não importa o que aconteça Em tudo que eu fiz na vida Em todas as empresas Todas as áreas Eu fui bem sucedido Eu fui exponencial Por que Porque eu não tive pai Outros podem falar a mesma coisa Por que você não é Porque você não teve pai Então Esse poder Da justificativa Ele é incrível Qual é o ângulo Que você olha Para justificar A sua vida A sua baixa Baixa Índice de qualidade Nos dois casos Você vai estar certo Nos dois casos Só que nenhum Ele é aceitado Por que Porque você coloca Fatores externos Na verdade Eu sou bem sucedido Porque eu defini metas Eu acordei todos os dias de manhã Eu trabalhei Eu inspiro pessoas Eu sou honesto Nós temos valores Virtudes Na nossa empresa Eu tenho pessoas Que são bem sucedidas Aqui dentro Que apoiam o nosso time Que por alguma razão Do universo Se aproximaram a nós Fizeram Construir essa empresa Junto com a gente É por isso que eu sou bem sucedido Não é por fatores externos Se essa questão Da justificativa É importante O outro É a relação Sobre problema Nós criamos histórias Vencedores Empresas vencedores Elas criam histórias Elas não contam histórias Entenda isso Tem um órgão Nos Estados Unidos Que é um órgão De avaliação De saneamento E aí eu ouvi uma história Na 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 televisão Uma reportagem básica É o seguinte Eles estavam falando Eu falei isso Por a No mentor E com os partners Eles estavam falando O seguinte Cara Quando tem a Frog Como é a tradução Em português? Frog Névoa Quando tem a névoa Uma névoa Que ocupa Sete quarteirões Com uma densidade De 30 metros Ou seja É uma grande névoa Ela é água Névoa Névoa é água Vocês entendem isso Ou não? Só que se você pegar Essa névoa E transformá-la Em água Ela cabe Na metade De um copo De 250 ml E essa é a habilidade Do ser humano Conseguir pegar Os seus problemas E transformá-los Em maior do que eles são Essa é a grande Mediante Quando eu ouvi isso Falei Puta que metáfora Pra isso Então Nós não temos E essa é a nossa cultura Nós não temos A cultura De contar histórias Nós fazemos histórias Diante dos problemas Nós assumimos Responsabilidades Nós entendemos Quais são as causas Dos problemas E criamos Aprendizados Pra não repetir Esses problemas Novamente Então vocês Têm que colocar Isso Como uma cultura Na equipe De vocês Tudo bem Quando os problemas Acontecerem Agora Se você tem meta Se você acredita Se você não Não oferece justificativa Se você não Aumenta os problemas Mais do que eles são No final É lógico que tem Várias coisas Mas pra mensagem Dessa nossa reunião No final Vocês tem que ter Muita paciência O que é essa paciência? Essa paciência Não é uma paciência Passiva Onde você fica esperando As coisas acontecerem É Ter fé E perseverança Se hoje Não deu certo Amanhã vai dar Amanhã vai dar Acredita nisso Eu fico emocionado Em falar isso Porque isso é Minha essência Um empresário Ele tem problema Todos os dias Ele tem dificuldade Com o funcionário Falta de estratégia Dificuldade de estabelecer Uma nova estratégia As melhores táticas Mas por alguma razão Tá tendo um problema Cara Hoje não deu certo Hoje Mas o meu futuro Vai ser diferente Hoje o meu funcionário Não tá performando Mas amanhã ele vai Se eu fizer as coisas certas Se eu desenvolver Ele correto Isso é resiliência Isso é a capacidade Que todos nós temos De ter fé no futuro Fé Acreditar Que alguma coisa Vai ser diferente E perseverança E aí só pra fechar A história de perseverança Que eu cantei também no mentor Que eu contei também no mentor Só pra compartilhar E deixar o conteúdo com vocês Eu ouvi uma história Também nos Estados Unidos Um garoto nasceu Sem a metade do braço E sem a metade do pé E o sonho dele era Jogar futebol americano E ele insistia tanto Ele treinava 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 E aí os pais falavam Como ele quer Ele quer jogar futebol americano E aí eles foram atrás Na época Mais de 150 anos atrás Mais de 100 anos atrás Eles não tinham tecnologia Pra isso Aí inventaram Metade de um braço De madeira E metade de um pé De madeira E ele começou A praticar O nome desse cara Chama Tom Denson E aí Ele começou a praticar 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 Até que ele ficou tão bom Que ele foi contratado Por um time De New Orleans E ele era tão bom Tão bom Tão bom Que o time Chegou numa final Do campeonato Primeiro final Do campeonato Do time de New Orleans 70 mil pessoas Eles estavam perdendo Faltando Um minuto Pra acabar o jogo E a bola Tava na mão dele E ele fez o home run O estádio Viu abaixo O time Que estava jogando Era o Detroit O técnico do Detroit Falou o seguinte Cara Eu me emociono Em falar isso Porque essa é a nossa cultura Isso é o que nos trouxe Aqui até hoje Nós perdemos Por um milagre O time de Detroit E o técnico De New Orleans Falou o seguinte Vocês perderam Pela perseverança E é isso que faz Uma empresa Uma pessoa Ser bem sucedida A perseverança A capacidade de ter fé Buscar caminhos alternativos E nunca desistir Dos seus maiores sonhos E é isso Que vocês tem que perseguir Todos os dias Se você gostou deste bate-papo Não deixe de curtir Inscreva-se em nosso canal E assista a outros vídeos Desta série Acesse também www.sbcoaching.com.br E conheça Todas as nossas especializações Em coaching Acesse também Onde está a++ Obrigado.